Fala pessoal, sigo aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Red Dead, tá? Dessa vez mais uma arma aqui exclusiva, né? Uma arma de quest que eu vou trazer pra vocês. Essa arma aqui a gente encontra habilitando uma quest aqui em Rods. Mostrar pra vocês no mapa, Rods é a cidade que fica aqui embaixo, tá? Fica do lado de St. Denis. E essa daqui também é uma daquelas quest que eu falei pra vocês que vocês podem habilitar no começo do jogo, não tem necessidade de avançar basicamente em nada. Vocês pararem em Valentine, se quiserem descer direto aqui pra Rods, vocês podem, tá? Então não tem problema nenhum vir até aqui. É uma quest que vocês vão pegar um rifle bem bacana, tá? Vocês vão aqui na loja do armeiro, tá? Do Gunsmith. Vocês indo aqui pela lateral, vocês vão ver que tem uma janelinha do porão, cara. E tem uma pessoa aqui pedindo ajuda. Vocês podem falar com essa pessoa aqui. Você pode perguntar pra ele. Vamos ver o diálogo aqui. Apareceu lá, você encontrou uma operação suspeita no armeiro, agora você pode roubar o negócio dele da loja. Tá, a gente pegou aqui a ação suspeita, então quando a gente for roubar a loja do armeiro agora, a gente vai ter a opção aí de pedir pra ele descer no porão, tá? A historinha, ela é bem legal aqui essa história, tem um desfecho bem interessante. Então, eu vou dar uma cortada na história, só pra não dar spoiler pra vocês, tá? Vamos descer aqui, quando chegar na escada eu vou dar uma cortada, e só pra mostrar onde tá a arma pra vocês, porque é uma história bem legal, eu gostaria que vocês viessem a história, tá? A gente vem aqui, vamos puxar a máscara. E vamos mirar a arma. Vamos pedir o que tem no porão. Pedir pra ele abrir o porão aqui. Tem nada pra esconder, mas tem um maluco preso lá, né? É tão maluco de acordar ele. Você sabe, você sempre pode voltar depois que ele acorda. Você... você só fica longe de mim. Agora, o que eu vou te dizer por falar com o seu pai dessa forma? Oh, obrigado a Deus. Ele não pode ver, eu só faço isso por sua própria. Só pra mostrar pra vocês, tá? A arma, ela está bem aqui. Vamos colocar em saquear aqui, ó. Esse aqui, ó. Lancaster de repetição. Essa é a arma. Então, eu vou fazer um pequeno corte aqui pra mostrar pra vocês a arma, tá? Porque eu não quero mostrar o desfecho da história. Desfecho da história, acho legal vocês verem que é bem interessante, belezinha? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Belezinha, pessoal. Voltando aqui, a quest é bem legal, tá? Aconselho muito vocês a fazerem, o desfecho é bem interessante. Mas, voltando aqui pra arma, Lancaster de repetição, mostrando aqui pra vocês, ela é muito boa, tá? Eu gostei bastante dela. Eu gosto dos rifles do Red Dead, então eu achei essa arma bem interessante. Eu acho que vale muito a pena vocês pegarem. E é bem simples, como vocês puderam ver, tá? É só vocês verem lá, vão habilitar a quest. Desfecho é bem legal, não vai ter nenhum problema com vocês aí de bounty, recompensa nem nada. Vocês vão ver que é bem interessante a quest e vale muito a pena pegar. Esse daqui é um dos melhores rifles de repetição do game, tá bom? Bom, no mais é isso que eu queria mostrar pra vocês mesmos, tá, pessoal? Brigadão por ter assistido o vídeo aí. Se vocês gostaram e puder deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Red Dead e outros jogos. Valeu e até mais!